Salve, salve galera, beleza? No vídeo de hoje, mano, vem trazer aqui o tão esperado GTA Anti-Lag Especial de 7K, mano Sim, nossa, esse tá rodando... Eu não pensei no que eu ia falar que tá rodando antes Mano, e esse tá rodando até no seu caderno, mano Se você desenhar ali os tecladinhos, desenhar o mouse e desenhar o monitor, cara E instalar o GTA ali, mano, vai rodar, cara, confia Bom, ainda não pegou o 7K, mas eu já tô gravando antes e vou lançar quando eu pegar 7K, tá ligado? Por que que acontece, mano? Acaba demorando um pouquinho pra fazer o vídeo e tal Muito provavelmente quando eu terminar de agitar esse vídeo, deixar ele tudo prontinho pra postar Eu vou pegar o 7K, entendeu? Então eu já vou estar sendo pronto Primeira coisa que você vai precisar fazer, mano, é baixar o que vai tá aí no primeiro link da descrição Que é o link do GTA, você vai baixar, mano, é no Drive e é só 168 MB, mano Você não ouviu errado, 168 MB, cara, nossa, meu Deus do céu, cara Tipo, aí beleza, primeira coisa, ele vai vir aqui em .7Z, né? Você vai precisar do WinRAR ou qualquer outro negócio aí pra descompactar O tamanho dele é real, depois que você extrai a 633 MB, né? Você vai pegar e vai se arrastar aqui pra trabalho Beleza, tá aqui a parte do GTA, ele tem até um ícone modificadozinho Que eu fiz, porque fica mais da hora, né? Tá escrito ali, ó, Antileg 7K Aí você vai abrir aqui, mano, e aí, deve estar aqui os arquivos dele, né, mano? Ó, você vai abrir aqui o Samp, padrãozão, tá ligado? Samp.exe Aí você vai, se você já tiver outro GTA, é muito importante essa parte Você clica nessas settings aqui, ó, tá vendo? E seleciona a pasta do GTA, a pasta de instalação No caso, como ele tem esse ícone modificado, fica muito fácil de achar ele, tá ligado? Ele tá aqui, ó, vocês podem estar vendo aqui, ó Clico aqui, clico OK, Save E pronto, mano, só escolher o servidor que você vai jogar Eu vou estar entrando aqui no STT, tá ligado? No ar em Las Vegas Só pra testar mesmo, então Vamos ver como é que tá esse GTA aí, e quantos FPS vai pegar, que é muito importante essa parte, né? Ah, mano, mas eu baixei aqui, tá sem som, cara Porra, tu me dá um GTA sem som, cara? Tipo, daí é palhaçada já, né, cara? Calma, calma, mano Eu deixei errado de propósito, cara Pra você funcionar o som, porque tem muita gente que pergunta Ah, e o som? Eu sempre falo como ativa o som, mas os caras chegam aí Ah, mano, eu tô sem som isso, gente Cara, ó, você aperta ESC Options Audio Setup Rádio Põe aqui no, sei lá Quatro pauzinhos ou põe no máximo, se você quiser Dependendo de quanto você usar aqui no SFX Mas eu vou deixar aqui, ó Cinco pauzinhos Pra ficar Mac Acertou Porque eu possível regular a altura no próprio programa Então eu vou deixar aqui cinco pauzinhos E aí, mano Você dá barra Q E entra de novo Só isso Jogar Free Run Agora vocês podem estar vendo, ó Ah lá, tá com som, tá ligado? Só que Só vai ter som das armas Tá ligado? Quando você acerta a bala E quando você erra a bala Se você quiser configurar Pro carro também ter som, mano Você vai precisar digitar o comando Barro GS Puta que pariu Teu cara me focando Como sempre, cara Deixa eu dar barra RR Não consigo me teleportar Ah, que cara doente do caralho Então como eu ia dizendo, mano Pra você configurar aqui, né O que você quer ouvir Dá pra ouvir o som do carro também Você Eu vou até dar barra a cara aqui Infernos, por exemplo Bom, vocês podem estar vendo que ele não tem som E sim O carro é assim, cara Tipo, é É o que tem, tá ligado? Pra ficar leve mesmo É assim O meu FPS tá sendo coberto ali Do que mostra o servidor Mas vocês podem estar vendo ali na esquerda, né O meu FPS ali tá bem alto Tipo, eu tô gravando com OBS A qualidade tá boa do OBS e tal Por isso que tá o FPS mais baixo Mas eu vou tá gravando um trechinho Com o meu celular Pra vocês verem o FPS real sem gravar Bom Ele tá sem som Como vocês podem estar vendo Ou melhor, ouvindo, né Mas se você quiser ativar, mano Você dita barro GS aqui E só tira o enable aqui, ó E pronto Vai voltar o som todo do jogo Tem outras configurações aqui do barro GS Não sei se vocês perceberam Como por exemplo Apple Enemy Apple Hit E pen Mano Enable, né Pra ativar e desativar o mod Eppon É a sua arma No caso Quando eu atiro, né Com a minha arma Porra, tem que apertar Nossa, eu esqueço Quando eu atiro com a minha arma aqui, né Enemy Apple É a arma do inimigo Ou seja Quando o inimigo atira com a arma dele Hit É quando você acerta a bala Pen É quando você leva a bala Então eu recomendo Eu gosto de tá tudo ativado Porque daí eu sei quando eu acerto Eu sei quando eu levo o dano E eu sei quando o inimigo tá atirando Aí você vindo aqui em Settings Você consegue setar os sons Pra cada coisa Tem bastante som de Desert Kigo aqui É só você escolher um Pra selecionar bem fácil Você clica Gostei do 7 Aqui tem a som de 12 também Você pode estar escolhendo um Mas eu gosto desse aqui M4 Só tem um Mas se você quiser botar mais Dá pra botar mais lá na pasta Hit Só tem um também Que é esse aqui padrão Mas você pode botar mais lá na pasta também E pen Só tem o padrão também Pra não pesar muito, né E aí beleza, mano O que tem Não tem, tipo, muita modificação Só as armas em si, né Tipo Pra não pesar Vocês podem estar vendo Que o FPS tá muito alto, cara Tipo, muito mesmo Aqui, ó A Desert Eagle Ela é assim A 12 No caso Não é essa, né A outra 12 Ela é bonitinha E a Sniper é assim, ó Tá vendo Aí a fistzinha ali, ó Tá Mecaizada Tá ligado Muito bonito Aí a cor do outro negócio Vocês já estão vendo, né Padrão Eu vou estar logando Eu vou estar logando em outro servidor Agora Que ele é vazio E que eu consigo pegar qualquer arma Pra estar mostrando pra vocês É... Tudo que tem, né Beleza Eu loguei aqui, mano Esse servidor ali é um pouquinho mais otimizado Tanto é que eu já tô com 400 FPS aqui Gravando, cara Tipo, ó 500 FPS gravando Normal, tá ligado Com tudo ativado Se eu apertar F10 aqui Tirar essas texture draw Aumenta mais um pouquinho É... Sendo que eu tô gravando, né Cara Então tá ótimo demais Bom Ele não é um GTA Tipo, bonito Até porque Tem muita gente que reclama Ah, mas o meu PC não rodou esse GTA Ele tá muito pesado Então esse daqui, mano Não tem como não rodar Tá ligado Mano Foi isso que eu digo Tá rodando até no caderno, cara Não tem jeito Então beleza, mano Ó Eu vou estar mostrando pra vocês aqui O Kitwalk Então o Kitwalk é esse, mano Ó Essa daqui é a Desert Eagle Essa daqui é a 12 E essa daqui é a Sniper Tá ligado Essas são as armas que tem modificada E a Fistzinha ali Que eu já tinha mostrado anteriormente Eu vou ir lá na Arena DM1 Pra ver quantos FPS vai pegar Ó Aqui gravando, mano Tá ligado Eu vou só apertar F10 Pra tirar essas texture draw Pra nós ver quanto que fica Eu só acho que tem um resultado Bem interessante, tá ligado Visto que eu tô gravando e tal Bom Tem outros comandos Tais como Barra FD Que você pode estar mudando A distância de renderização Pra aumentar ainda mais o FPS Ó Vocês podem estar vendo Que já deu uma Um ganhozinho Bem pequeno Mas deu No meu caso Não faz tanta diferença assim Porque o meu computador Não é tão ruim, né Mas no seu pode que faça Também tem o comando Barra set Weather Ah, mas serve pra que isso aí Pra trocar o clima, mano Tipo Vou botar aqui um Ficou de noite Dois Ó lá Esse aqui ficou bonito, ó Ó lá Esse aqui ficou com o céuzinho azul Tá ligado Mexada Eu vou estar indo em outra arena agora Anti-lag É o nome da Da zona Aqui a gente já tem um FPS Bem bacana, né Bom E pra vocês verem Que eu não tô mentindo No thumbnail Eu vou parar de gravar aqui agora E vou gravar um trecho Com o meu celular Pra vocês verem Que a thumbnail Não é mentirosa Não é clickbait Pega sim meu FPS Pra vocês verem Que eu não tô mentindo, mano Ó Ó o FPS aqui Ó lá 1083 Tá ligado Ó Sendo que, mano Eu tô com a mesma placa Da outra vez Tá ligado Lá ele tá até mostrando mais Ó 1101 É Sendo que eu tô com Outro monitor aqui Renderizando Discord E tal Então pra vocês verem Que tá Bem leve, né Mas então, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá ligado Se gostou Não esquece de deixar aquele likezão Que fortalece demais Tá ligado Também Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Porque pegou 7k Que agora tem que parar Então é isso, mano Tamo junto Valeu E até a próxima Fui